É esse momento aí, acho que a gente fez o ponto de todo o estado. Nesse momento, contemplado a vência do recinto da loja com seu carro zero quilômetro. Parabéns mais uma vez a Rosimeire por ter sido contemplada com o carro zero quilômetro. A Gazim parabeniza ela e a todos os clientes de uma Rondrath região. Grande festa. Também não podemos deixar aqui de agradecer também aos englobares.